o rapaz o terreninho rendeu mas já tem mais um que plantadeira que é essa velho mano essa plantadeira aqui é uma plantadeira do John Deer que pelo amor de Deus cara é mais feio que o Renan o que que a gente fala disso mais feio que eu não tem como não viu é estranho né brincadeira essa parte pessoal que plantadeira estranha velho é meio que gringa essa plantadeira né o que que eu não vi de quando você comprou mas agora vendo aqui rapaz eu vou te contar uma coisa não vou te falar nada eu sei não viu eu não sei eu não sei se a gente pode falar que é feio não acho que a gente não tá acostumado a ver esse padrão de plantadeira mano é que ela é meio quadrada e arredondada pode ser pode ser né porque a caixa dela é distanciada aqui para trás aqui na frente tem esse vão aberto mano e olha como é que ela baixa aí para você ver ela não abaixa a pandeira abaixa as linhas tá vendo lá ó as linhas direto a roda sustenta ela não sei não sei não tem nada não mano mas já tá cheio isso aí tá cheio já mano é uma esquisitona velho nunca vi isso aqui na minha vida quer dizer isso aqui na vida real mano ah vai saber né que modelo que é essa daí cara nem sei o nome disso aqui né 1590 e 90 e mano talvez é porque ela é bem grande se for ver né talvez o trator só consegue meio que trabalhar com ela por causa desse sistema aqui naquela na baixa inteira tá vendo ó pode sozinha e tem uma roda do sustentar pode ser pode ser pode ser já fazer minhas volta aqui tá acabando minha semente cara para plantar milho mantém lá atrás a gente será do lado ali deve ter lá os palitinhos lá em cima da da carretinha lá talvez eu vou esperar esvaziar vamos fazer com que tem depois aí eu uso mano para saber se o trator vai dar conta dela ah o disfarça disfarça minha semente tá 29 é meu o meu o fertilizante que tá em 11 foi ao contrário beleza eu colar que o trator não tava dando conta a minha semente tá com 34% e o fertilizante tá de boa ainda tá de boa tá 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 é só o campo que ele deixa mais escuro em cada fertilizante mano mas tá plantando assim também é bem diferente é a textura meio meio física para aqui hein e se virou direto mas eu acho que eu não vou virar direto porque não faz curva velho e eu tô só testando aqui mano o trator para ver se ele subiu tá ligado Cuida aí Renan que o meu não faz curva meu Deus olha o Fabinho olha o perigo rapaz eu vou aumentar aquele distorço também mas não tanto também viu inclusive a galera que acompanhou quando eu tava escolhendo a plantadeira viu que a gente tá com muito pouca opção galera no Farm Simulator 22 de plantadeira então se você conhece algumas plantadeira top aí para o Farm Simulator 22 de menor porte assim mano sei lá avisa nós aí tá ligado comente aí deixar avisado para lá nos comentários aí tá ligado aí pesado até o que achou essa plantadeira vou fazer vou fazer a enquete sabe para ver quem achou ela bonitinha para quem achou ela estranha cara né que que a pesada podia comentar essa plantadeira dificilmente alguém vai achar isso aqui bonito né quem achou bonitinha bota o número um quem achou estranha bota o número dois eu vou botar no dois velho cara eu vou falar uma coisa para você eu já vi de tudo nesse mundo mano porque não às vezes é igual falei vocês também tá ligado né não tá acostumado ver os negócios é acostumado com os bagulho diferente não vai saber mano eu vou fazer a borda aqui velho aí aqui uma pergunta quais são as culturas tudo aquela planta aí sabe que você falou antes tá tudo tudo a boa boa não é mano boa já vi que ela é só é estranha mesmo ah igual aqueles cara fala nunca julgue livro pela capa e o tratorzinho tratorzinho tem aquele problema né se você não passa a marcha ele não passa então ele vai devagar tem essa eu tô vendo e ovo falei ué Flávio não tá aguentando a falta é costume mano tá ligado nossa semana que poeira que tá levantando aqui no meu no meu macerizão velho nossa senhora pesado cara não vai me saber que 19 tinha tanta plantadeirinha cara tinha umas plantadeirinha da new holiday da case vocês lembra aham dessas cabelaria que ficava muito bonitinho aqui velho era top a estar a prima né a prima que eu tanto gosto a estar a prima hoje lembra daquelas da new holiday da case que tinha tipo um schooler atrás delas aham tipo mundo que que era aquela esquecido que que era aquele sistema lá de ar eu acho que era sei lá que que era lá e eu acho que era hidrováculo nome que que era lá acho que era vácuo não era né acho que elas lá na massa eu lembro da new holiday da case que tinha isso cara eu vou dar uma pesquisada nessa plantadeira depois mano né para mim saber se ele é antigo se ele é que que ela é velho é que é 1590 né mano eu acho que ela é um pouquinho eita vai vai morrer o coitado olha lá eu não sei eu acho que ela é antiga talvez só que talvez não seja por causa desse sistema aqui né ela não abaixa tipo a plantadeira e se é baixo só os... como é que chama aquele irmão dos carrinhos da plantadeira é isso? uhum as linhas né? as linhas as linhas as linhas as linhas é aqui pesou aqui não sobe não vai meu freio né deixa eu ver eu acho que pesou mesmo viu ó lá lá em Porto Alegre tinha desativado aquela opção na câmera do jogo para não dar colisão frontal deixa eu achar essa configuração de novo é era em câmera tinha tinha uma opção lá deixa eu Acho que era a suspensão da câmera interior. Não. Câmera dinâmica, né? É, acho que é isso. Na real nem tinha pesado, cara. Não tinha. Faltou é passar a marcha, né? Tem que deixar a câmera dinâmica em cima ou não? Não lembro. Que opção não tem? É o contrário. Ah, vai não. Agora eu botei em cima. Põe em cima. Vamos ver. Se der ruim, depois não é mudo. Ó, vou tentar subir de novo, hein, galera. Pra ver se ele vai. Vai voltar pra aqui? Vai, peraí. Eu saí, então. Peraí. Ó, o vometão aqui tá bem de boa. Não sei se a plantadeira é leve. Mas dá pra testar depois, mano. Depois o vometão indo na sua plantadeira e ver o que vira. Cara, a real é que eu falei pra você, tá ligado? O farmer tá tentando mudar a marcha pra trás e depois ele não passa pra frente. Então ele fica bugado. Tá vendo? É, ele fica dando uma segurada, tipo. Coisa de louco. Coisa de louco. Ó, tá acabando aqui já, hein, mano. Tá acabando? Tá. Porque, tipo, eu passo a marcha e ele vai e volta a ela, tá ligado? Aí o trator não sai do lugar. Aham. Ah, mas esse plantio aqui tá ligeiro, homem do céu. Isso é igual aquele dia que ele plantio que nem fez. Não, foi arado, né? Foi arado, acho. Arado, louco, pra todo lado. Ah, os pés de pato, né, não? É. Fomos feitos uns loucos nesse mapa aqui, eu lembro, lembro. Pé de pato, pato, pato. Pé, pé. Deus, lembro, esses homens tão muito trabalhador, pésados. Esse aqui já mereceu 50 e 10 mil likes. Ficou uma falinha aqui, hein. Ficou uma falinha aí. É, pésado, episódio 560 e 10 aí do Recanto da Alvorada. Não esquece do like, hein. Beleza, tá vendo? O trator não sai do lugar, isso não passa marcha, galera. Se eu passar marcha, ele vai. 450 e 10. Acho que vai sobrar só um pedacinho aí, mano. O Stanley vai vindo ou quer que eu desça, Stanley? Ah, pode vir. Fecha a porta. Caramba, terminando o serviço bem rápido, né, mano? Ai, os homens vão guardar as plantadeiras agora. Bem bonitinho. Tem que lavar isso aqui, né? Tem que lavar isso aqui, né? Tem que lavar isso aqui, né? O bom é que eu não precisei... Como é que eu vou falar pra você? Eu não precisei encher minha plantadeira. Será que eu já encho ela? Ah, tu que manda. Oi, para lá. Tchau, obrigado. Meu nome é Liberdade. Eu não vou ficar com essa bandeira, não, tá, galera? Não gostei, não. Tem uma print aqui do Valmeton aqui também, que tá bonito. Nunca mais esqueça daquele vídeo do Cisco. Meu nome é Liberdade. O dia que ele fugiu lá, Renanão. Deu valor? Ah, faz tempo que eu não falo com ele, mano. Também não. Discão, chicão. Foi um maior tempão, mano, que eu não falo com ele. Uma vez o Cisco botou a meta de 5 likes no meu vídeo, Stanley. 5 likes? A pesada deu 7 mil. Mas que tipo de meta é essa, homem? A meta de 5 likes era a meta do Cisco. Foi efeito contrário também, né? Foi. O Cisco colocaram 5 likes nesse vídeo. Onde é que tá a máquina de lavar? Tá aí? Será que ele ia falar 5 mil? Não, 5 mesmo. Cisco é da zoeira. Safado. A gente não tem máquina de lavar aqui? Tem sim, pô. Tem, tem. Mas ela tá... Tá lá pro cantinho, aqui, ó. Consegue, então, rapaz. Lá no outro lado, lá, Renan. Mandar uma lavadinha, né, Renan? Mas vai esses negócios aqui, né? Ó, o Daniel Staley nem sujou. Né? Vou tirar daqui pra não atrapalhar? Já falaram dela, mas tá vazando isso aqui, viu? Olha o implemento de trocar pra outro lado, mano. Lava, né? Finalmente, pesado. Vamos lá pra arrumar cifras, ó. Aí começou organizadinho, depois virou uma bagunça aqui. Normal, isso tem tudo a se fazer, apesar de não ter que fazer nada. Eles ligaram o motor ali e temos que arrumar isso aqui, mano. Pera aí. Eu gostei, igual eu falei, galera. Foi a física dele, mano. A física dela não tem, eu achei muito top. O trabalhador Ian Arnold parou de trabalhar. Nenhum campo encontrado. Aqui não apareceu o nome, não. O que foi o nome? Ah, ele tava escrito IA, eu inventei. Ah, beleza. E eu procurando o nome de vagabundo. Desse jeito não tem jeito. Ah, então. Como eu posso vagabundar primeiro com vocês e não me despedindo aí, galera? Então, eu falo pra vocês e não me despedindo aí, galera. Eu vou lavar mais esses negócios aqui, Staley. Não, ele não quer desencardir, Renan. Não? Não. Lava. Deixa eu chamar, por que, mano? Olha, não pô, que isso aqui tá... Agora tá começando a desencardir. Eu vou cagar... Beleza. Está se cagando. Beleza. Beleza. Não, Bé, não. Aí é bocadíssimo mesmo. Vai, Fabinho. Tira daí, homem. Vai sujar igual. Nossa, eu podia fazer a boa pra nós, né, mano? O que? Podia pegar e tirar essa bazuca daqui. Pô, não canta isso. Deixa eu só desencatar a plantadeira primeiro. Pera aí. Vou colocar ela debaixo das árvores. Pode atrapalhar mais aqui, ó. Vou deixar ela aqui debaixo das árvores, tá? Pera aí, eu já pego. Vou vomitar um aqui também. Deixa eu só soltar aqui a plantadeira. Aquele talento. Aí, vamos lá. Dei, vamos chines. De uma safex. Aí, ó. Pera aí que eu tô indo aí. Ficou bonito. Já de bordo. Vamos lavar a plantadeira agora. Ponta do Aire. Quer que eu tire a bazuca, você falou? É, a bazuca. Tirar daqui, mano. Põe no cantinho aí. Não atrapalha. Ou dentro do barracão lá. Homem, essa direção nesse momento aqui tá pesada, velho. Louco. Ela é levinha. Não sei, mas o Force Feedback do G920, ela tá bem diferente no Form 22, né? Aí fica pesadão, tá ligado? Já tá aqui. Tá ligado, mano. Enquanto eu engato aqui, cara. Vou pegar aqui a bazuca. Vou me despedindo aqui também. Piazada. Obrigadão a todo mundo que assistiu mais um episódio. Hoje aqui no Orecanto da Namorada, tal do Orecanto da Alvarada. O trator não quer andar, beleza? Enfim, solta o like. Se inscreve no canal. Lembrando que essa semana eu vou estar fazendo algumas lives. Não quer andar essa bagaça. Mas enfim, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Falou, oi. Faltou a mangueira, né? É. Ela não vai andar, não? Beleza. Física pra quê? Agora vai. Não quer, não? Não. Fui. Beleza. Pera aí. Agora vai, vê. Ah, agora foi. Agora foi. Aê, rapaz. Mereceu o like. Falou, pesada. Fui. Falou, rapazada. Fica com Deus. O forte abraço. O outro tá cagando no microfone. Falei, mas vou te falar, viu? Falou, fui.